Aê, covido o Sila na pista pra se apresentar agora É Daim Miranda que se apresenta aí É grupo Peixoto Fruto É o Rei Califa que se apresenta Se liga lá Aí nesse momento a arquibancada parou Aô, chigo no chê, chê, chê Vamo Dona, eu tô linda em volta Não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já faz duas semanas que eu não corro o gato Aqui não fico mais Não troco a vida do campo por cidade grande Eu não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te ame mais Dona, por favor, me entenda Eu sou um vaqueiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me entenda Eu tô indo embora É que tem saudade, o meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Quero admirar a luz sem interferência Conversar com gente que tem paciência E me ouvir falando sem me corrigir Eu quero vir de madrugada É que tem saudade, o meu cavalo chora É que tem saudade, o meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Eu convido sim pra se apresentar agora É o grande jovem, o aboiador que vem Montado no jovem garanhão, quente e bombe A representação do rancho JR aí Nesse momento vem laleado pelo mestre da doma Xampu do gato Anca a tampa, corta a corda Dona, eu tô indo embora Não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já faz duas semanas que eu não corro gato Aqui não fico mais Não troco a vida do campo Por cidade grande Ah, eu não tenho muito, mas tenho bastante Tu não quer dizer que eu não te amo Dona, por favor, entenda Eu sou um vaqueiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, entenda Eu tô indo embora É que tem saudade, o meu cavalo chora É junto comigo, correu aqueijada Eu quero admirar a lua sem interferência Conversar com gente que tem paciência E me ouvir falando sem me corrigir Quero rir de madrugada, das pregas de gato Sem correr o risco de ser assaltado Ah, eu tenho a paz que não tenho aqui Oh, dona, por favor, entenda Eu sou um vaqueiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, entenda Eu tô indo embora É que tem saudade, o meu cavalo chora Quer junto comigo, correu aqueijada Dona, por favor, entenda Eu sou um vaqueiro Me demanda, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, entenda Eu tô indo embora É que tem saudade, o meu cavalo chora É junto comigo, correu aqueijada Oh, certo ou é diferente Eu convido-se pra se apresentar agora Ele e Marinho que vem aí, ladeado pelo Ronaldo Marinho É os Marinho que vem agora É a capital da vaqueijada É Serria que se apresenta Se liga lá, Ele e Marinho Rancatopa, corta a corda, irmão da mão Tamo junto, liga rocha Oh, tremor Vamos Arraquei Ei, 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 ei E toma esse touro, Lerás